Fala rapaziada, começando mais um da Carvide BR em Londres, então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, marca o sininho para receber todas as notificações e segue no Instagram, porque aí você fica sabendo de tudo que está rolando. Estamos aqui em Londres, coisa de bazuca, peguei o metrô errado, na verdade eu peguei o metrô certo, mas desci na estação errada. Mas, quando eu saí da estação, que eu descobri que eu estava na estação errada, eu descobri também que eu estou a dois quarteirões da loja da Lamborghini, onde foi entregue aquela Lamborghini Cian de um brasileiro. Então eu já estou indo para lá, agora eu estou até mais perto já, já estou chegando, e eu vou mostrar para vocês o que eu encontrar pelo caminho. Nesse bairro que eu estou aqui tem muito carro, muito carro parado na rua e etc, então eu vou mostrar o que eu ver pelo caminho, e chegar lá na Lamborghini, a gente vê se tem alguma coisa, de qualquer forma eu vou mostrar a loja, pelo menos de fora, para vocês. Desviei o caminho aqui, da loja, né, eu tenho que seguir naquela rua ali, para ir lá, mas eu vou dar uma passadinha por dentro do bairro aqui, para a gente ver se acha alguma coisa. Ó, já vi uma galhada lá na frente, tem um bênto aí aqui. Mano, é um clima muito diferente aqui, você vai andando na rua, as casinhas, olha que coisa linda, olha que coisa mais maravilhosa isso aqui. É um clima gostoso, e é um S4 Peru, a gente pegou uma temperatura muito boa aqui, o clima está muito gostoso, não tem sol, não está frio, galhardo branca, 564. O clima está muito gostoso, não está chovendo, não está calorzão, está um calorzinho gostoso, e não está frio, então assim ficou ideal, porque hoje vai dar meio dia, agora são 11 e pouco da manhã, e eu já rodei 10km a pé. Fora o que eu já rodei de metrô, né, então, para quem vai andar muito igual eu estou andando, o clima está favorável aí, sem sol, sem chuva, ideal. Carreira 4S ali na frente, vou tentar chegar até lá, tentar não, né, que eu acho que eu consigo. Se não cair um meteoro na minha cabeça nos próximos 5 metros aqui, eu consigo chegar. Carreira 4S, e, mano, esse bairro aqui é, assim, muita coisa top, tem muita chance de a gente ver carro diferenciado aqui. Ó, tem uma loja da Ferrari ali, mano, que erro mais perfeito, olha ali, uma GTC. Que erro mais perfeito essa estação que eu peguei errada, viu? Muito feliz em ter errado na estação. Olha isso, GTC preta, GTC 4LUSSO T. Olha aí. Já estou olhando lá para frente para ver se tem mais alguma coisa. Mas aqui tem muita chance da gente encontrar muito carro legal, muita coisa bacana aqui. Inclusive, olha lá, a loja da Ferrari já é ali. Vamos dar uma passada na frente dela também, depois a gente corta por dentro para sair lá na Lamborghini. Bora! Antes da gente ver a loja ali, eu vou dar uma olhadinha nesse corredor lateral. Aqui que é a entrada meio que para a oficina, sei lá, para os bastidores da loja. Quero ver se tem alguma coisa aqui atrás, se a gente consegue ver alguma coisa. Mas acho que não. Está fechado ali. Vamos lá para frente da loja mesmo. Aqui lá tem bastante carro legal hoje. Então tem 488 Spyder ali, que já está vendida. 812 GTS. 296 GTB. 812 GTB. Oh, meu Deus do céu. 812 GTB. 488 Pista Spyder, numa configuração bem ousada. E SF90 Blue TDF. E se eles deixarem eu entrar, eu vou filmar, vou fazer um vídeo dos preços das Ferraris aqui dentro. Então eu vou filmar tudo lá dentro, todos os detalhes. Então continua acompanhando aí, porque vem muito vídeo top. E agora eu vou lá para Lamborghini, que é para aquele sentido ali. E vamos ver o que a gente acha pelo caminho. Se a gente acha alguma coisa boa ou algum carro diferente. Eu não resisto. Eu vou vendo as ruas lotadas de carro. Aí eu tenho que entrar para conferir. Isso não tem nada. Vai que eu passo direto e tem um Bugatti parado ali. Tem um negócio perdido. Então eu não consigo passar direto. Eu vou imbicando para dentro das ruas aqui. Para ver se a gente acha alguma coisa. Olha lá. Já tem um 911 ali, cabre. Estacionado ali. Aqui. Um MR2, mano. Um MR2. Eu não faço ideia do que seja isso. Conversível. Conversível. Capota de lona. Estacionado aqui já deve ter uns 46, 47 anos. É um Toyota. Toyota MR2. Galera que conhece deve estar falando que eu sou um idiota, né? Mas fazer o que? Ali. Cabrio. Aston. Mano. Aston aqui também tem demais. Toda, toda rua a gente tromba um. Isso aqui parece um Vantage. Aston Martin. Vantage. Aqui outro Aston. Olha lá. Toda hora a gente tromba um. Esse aqui é um Rapid S. Cinza. Galera, sabe que o vidro de trás é escuro, né? E o da frente não pode. Então os carros já vêm assim com essa diferença. Os vidros escuros atrás. O Parabris e os dois laterais da frente. Clarinhos no aquário. Olha que coisa linda, mano. Eu, assim, é porque a gente não tem muito contato com a Aston no Brasil. Então eu não dava muito valor. Mas chega aqui, você vê um tanto de modelo. Aí você fica doido. Olha aqui. Um Stelvio. Stelvio no Brasil. Eu acho que tem dois só no Brasil. Inclusive no vídeo de São Paulo a gente viu um. Aí, ó. 992 passando. No vídeo lá no Brasil, em São Paulo, a gente viu um desse. E acho que só tem dois lá. Então, vambora. Vão andando aqui. Olha lá. Tem alguma coisa ali na frente ali. Vamos lá mostrar. A MG GTC. A MG GT conversível. V8 biturbo. E um Targa do lado de lá lindo, hein? Targuinha tá lindo. Verde. E o Tesla, né? Aí. O combozinho. Um GTC. Parece que chegou uma lá em BH essa semana. Um conversível. O Tesla também. É outro que a gente vê. Aos montes aqui. E o Targa. Verde. Capota de pano. Oh, dó. Imundo, imundo, imundo. Olha isso. Tanto que tá sujo, coitado. Aqui é muito normal. Ó, tem um... Que isso ali? Um carro estranho. Eu ia falar que era um... E-Tron. Mas não é não. Parece que é uma marca esquisita. Ela tem umas estrelinhas na roda. Da marca. Não faço nem ideia. Eu sei que... Tô gostando disso aqui. Vamos dar sequência. Vamos andando aqui que vai aparecer mais coisa. Agora sim. Agora zeramos o jogo. Porque eu achei aqui um... Merdade. 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 Olha aí. As rodas... Merdade. Porsche. Merdade. Lá dentro as capas de Ferrari. Então assim. Não sei se é um kit. Se é uma preparadora lá. Biturbo. Merdade. Biturbo. De uma preparadora. Não sei. Quem tiver informação sobre isso aí. Comenta pra gente aí. Porque... É uma confusão. Tem um cachorro. Com cara de cavalo. E... Sei lá. É uma loucura isso aqui. É uma loucura. Tá aí, né? A gente não pode deixar de registrar. Mas a capa de Ferrari me deixou... Entusiasmado. Mano do céu. Que Rolls Royce de mafioso. Que isso. Que isso. Esse... É de máfia russa, mano. Olha. Uma roda gigantesca. Pneu fininho. Ó. Duas portas só. Ele desce aqui um... Mano. Rolls Royce eu nem arrisco falar os nomes. Porque... Realmente eu não manjo nada. Talvez o Cullinan. Talvez o Cullinan. O Cullinan porque é um SUV. Então é mais fácil de identificar. E quando eu vejo um muito grande eu falo que é um Phantom. Mas não consigo identificar assim de primeira. Mas... Tá lindo, viu? Tá lindo, lindo, lindo. Muito mafioso esse aqui. Aí, ó. Um Alfazinho. Eu acredito que é um... Um Giulia. Deixa eu ver se eu... Não. É um Brenna. É. Eu achava que esse menorzinho assim era Giulia. Mas... É um Brenna. S pelo jeito, né? Tem um S ali. Não... Eu tô falando da minha cabeça. Fontes da minha cabeça. Um A35 AMG. Mano. Os caras aqui nem olham pra isso. Mas... Eu tenho que olhar. Porque pra mim isso aqui não é um carro qualquer. Isso aqui é um carro foda. Um E-Tron. Eu tô no meio da rua. Um E-Tron laranja. É um E-Tron laranja. Com retrovisor de... De câmera. Olha lá. Inclusive tá dobrado pra dentro. E com proteção ali do volante. Trava de volante. Deixa eu sair da rua aqui. Antes que eu... Vou ser atropelado pela moça da motó. Aí. Então... A mulher ficou olhando pra mim. Porque eu filmei ela. Pra falar que eu ia ser atropelado. Ela ficou incomodada de eu ter filmado. Dá pra até voltar. E olha aqui. GTC. Na rua. Linda, 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 mano. Eu gosto desses carros de... Sei lá. Parece carro de velho. Porque é uma Ferrari de quatro lugares. Mas eu sou... Eu sou velho, assim. Pra essas coisas. Eu gosto desses carros. Grandão gigante. Quatro lugares. Levar as crianças. Nossa Senhora. Que maravilhosa. Olha isso. Tanto que esse carro é bonito. Meu Deus do céu. Olha a roda diamantada. Pinça amarela. Meu Deus. É bonita demais. Agora sim, estamos chegando na loja da Lamborghini. Um lugar mais movimentado aqui em Londres. Já é meio que um centrinho. A gente estava dentro do bairro. Que é aqui pra trás. Aqui nas costas dessa... Desse comércio. E a loja da Lamborghini é logo ali na frente. Olha o tamanho da motoca do ônibus. E os ônibusinho. E aqui está a Performante Spyder. STO. E Urus. Olha aí. STO laranja. Urus. Vamos ver mais pra cá se tem alguma coisa. Tem outra. Urus aqui. E lá pro fundo, mais nada. Achei que a loja fosse maior. É uma loja pequena. Olha lá. Mas já deu pra gente ver alguns carros aí. Essa é a primeira que a gente vê aqui. Olha o urus. Que linda. Vamos lá. STO muito laranja. Tentando tampar o reflexo aqui. Pra tirar uma foto. Mas é isso aí. Eu não vou... Ó. Tô com zoom. Desculpa, rapaziada. Eu não vou pedir pra entrar. Porque daqui dá pra gente ver. Bem. E não tem muito o que fazer lá dentro. Então. Só registrar mesmo. E vamos entrar aqui pra dentro do bairro. E vamos seguir procurando carro. Mais uma. 812. Tô achando que eu vou pegar essa rua aqui direto, ó. Eu tô assim, meio que perdido. Mas me encontrando aos poucos. 812. Uma roda maravilhosa. Olha isso. Que coisa absurda. O carro tá simplesmente sensacional. E é assim. Não dá pra parar. E ficar mostrando detalhe por detalhe. Porque é muito carro. É muita coisa. E assim. Eu tô... Aumentando o caminho que eu tinha que andar. Pra poder achar mais coisa. Então eu já rodei hoje. São meio dia e 40 aqui. Eu já rodei. 11 quilômetros e meio. A pé. E vou até umas 9, 10 horas da noite hoje. Então. Aí dá pra ver muita coisa. Mas também vou rodar muito. Vou rodar uns 25 quilômetros a pé hoje. E aí